acuda vamos dar uma volta vamos andar vamos andar garoto é, acuda 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 na vida garoto na malha espanca manda um alô para o coração de coração meu amigo é a lenda, isso é a lenda olha isso é a lenda manda um alô para o coração olha, adianta valeu e obrigado